O que é o Gregório Mota? Oi, meu nome é Gregório Mota, eu tenho 42 anos, sou shaper desde 2002, adoro arte, design, criação, eu sempre tive muito contato com o mar, com os caissaras, essa aproximação com a pesca acabou influenciando no que eu consigo expressar no design de pranchas. Essas sensações, que é surfar com diferentes pranchas, com diferentes modelos, é o que enriquece e é o que eu tento passar para o meu trabalho, o logo tem a ver, tem a ver Eu vejo a Deus puxando sempre para um lado mais vintage, mais genuíno, mais original. Daí veio na minha cabeça, assim, como que eu ia criar as pranchas da Deus, o que eu poderia fazer para eles e como que a gente vai pintar e tomando um café na sala de shape, eu pensei por que não pintar essa prancha com café ou com tinturas naturais, né? Busquei a cúrcuma, a mora, então esse processo de criação, ele é intuitivo, assim, ele vem meio que na hora também. E espero poder transmitir a minha sabedoria de bólidos aquáticos, shaper, enfim, artesão para as pranchas da Deus. Música 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 Música